Ela chega na Terra, mas ela chega bem diferente do que tava falando Nasa e Noah. E eu já tinha avisado aqui vocês, ó pessoal, esse impacto na Terra vai ser diferente ou pode ser bem diferente do que eles estavam estimando, do que eles estavam prevendo, né? Quem segue o canal já tinha uma ideia. Já tinha uma ideia, já tava meio que sabendo. Pode ser que a gente não tenha exatamente aquilo que a Nasa e que a Noah tão falando, que eles tão projetando. Lembra, pessoal, é o seguinte, a gente teve dois tiros de bazuca. O primeiro tiro de bazuca é no dia 1º de outubro, que o Sol, ele lança uma ejeção de massa coronal. Um segundo, né, que aconteceu. Logo em seguida, no dia 3 de outubro, um outro tiro de bazuca muito mais forte, muito mais rápido e muito mais direcionado pra Terra, tá? E aí o que acontece? A Noah, ela estima, ela faz ali uma estimativa, um alerta pra tempestade solar. Ela fez o alerta pra aquele primeiro tiro de bazuca, que foi esse aqui, ó, ó, se liga nisso. Isso que vocês tão vendo foi aquele primeiro tiro de bazuca, foi de classe X7 no dia 1º de outubro. E aí eles projetaram, ó, isso aqui vai vir na direção da Terra e vai produzir uma tempestade solar de nível G3. Eu logo falei pra vocês, pessoal, isso não foi tão centralizado assim, não teve tanto material sendo lançado, ou seja, a gente tá falando de um tiro de bazuca, ok, foi de um flare muito forte, classe X7, então sim, é muito forte. Só que ao mesmo tempo, não teve tanto material sendo lançado pro espaço e também ao mesmo tempo, não foi tão direcionado, não foi tão centralizado pro nosso planeta. Só que aí, em seguida, dois dias depois, pessoal, a gente teve isso daqui, ó, se liga nisso. Isso que vocês tão vendo agora, olha aqui, ó, ó, esse aqui, ó, esse sim, foi bem centralizado mesmo, bem na direção da Terra, foi um flare, uma explosão de radiação mais forte, foi de classe X9, e ainda por cima, mais centralizado e com muito mais material. Até aqui mesmo, ó, a gente consegue perceber esse material solar sendo lançado pro espaço, né? Ou seja, o Sol tentou consertar o erro dele e mostrar que ele pode. É, mostrar que ele pode, ó, tipo assim, ó, o primeiro tiro de bazuca não foi tão na mira e não foi tão forte, agora eu vou lançar um um pouquinho maior e bem mais centralizado. E foi exatamente o que aconteceu. A NOA, pessoal, olha o que que a NOA fez, eu vou mostrar aqui pra vocês agora, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, né? Se liga nisso. A NOA fez ali a sua estimativa de previsão pra tempestade solar, vamos dar o play agora pra essa estimativa, olha lá, ó, a gente teve o primeiro aqui, ó, bang! Foi o de classe X7 no dia 1º de outubro, ó, ó, saiu ali do Sol, aqui no centro a gente tem o Sol, aqui a gente tem a Terra numa visão superior, né, vendo os polos nortes magnéticos, tanto do Sol quanto da Terra, e aqui a gente tem o Sol e a Terra numa visão lateral da eclíptica, tá? Então aqui a gente consegue ver o polo norte aqui em cima e o polo sul magnético aqui embaixo, tá? Aqui em cima a gente tem a projeção pra densidade de plasma, ou seja, pra quantidade de material solar que foi lançado pro espaço, e embaixo a gente tem a projeção pra velocidade desse disparo, tá? Aqui a gente consegue dar o play, ó, bang! O segundo ali, ó, esse segundo, ele acontece, ó, repara, no dia 3 de outubro, dois dias depois, né? Então esse primeiro eles projetaram como sendo muito mais direcionado pra Terra do que eu havia previsto. Eu falei, ó, provavelmente, pessoal, aqui a gente nem vai ter uma tempestade solar. Não sei porque eles estimaram de nível G3, tá? Já vou mostrar pra vocês como que isso tá chegando agora aqui na Terra. Eles projetaram pra G3. E aí esse segundo, que eles mesmos mostram que foi muito mais intenso, com muito mais densidade de material e muito mais direcionado, eles também fizeram uma estimativa pra G3. Não fazia sentido algum. O primeiro ele foi muito mais fraco e não foi tão direcionado. O segundo foi mais forte e foi direcionado. Mas a Noah estima uma tempestade de nível G3. Lembrando que ela vai de G1, né, que é fraca, até G5, que é o tipo mais extremo de tempestade solar que a gente tem na escala. Eles colocaram G3 pra ambas, o que é simplesmente absurdo. Até porque na própria simulação deles a gente consegue perceber que foi diferente. E não só. Nas imagens do tiro de bazuca do sol a gente consegue perceber que foi diferente. E eu avisei que seria diferente pra quem não... Ah, Richard, mas será que você avisou mesmo? Dá uma olhadinha no vídeo e olha a data do vídeo. Eu vou deixar no card aqui em cima. Quando teve o primeiro tiro de classe X7 eu falei, ó pessoal, estão estimando... Na verdade não tinham estimado ainda, não tinha sido feita uma projeção. Mas eu falei, eu acho que isso aqui não vai chegar a G1. Não deve chegar a G1. E aí eles lançaram a previsão. Eles lançaram como de G3. Não fazia sentido uma tempestade solar forte, que é o nível G3. Aí teve o segundo tiro de bazuca. E eu falei, ó pessoal, provavelmente a gente vai ter aí uma G4. Alguma coisa parecida com isso. Até com chance de G5. E eles colocaram também como G3. E finalmente chegou. E isso que vocês estão vendo é o resultado. O resultado, repara aqui, ó. Esse é o primeiro impacto que acontece no dia 4. Exatamente como eles tinham projetado, inclusive, ó. O primeiro chega no dia 4. Chegou um pouquinho mais tarde, mas chega no dia 4 esse primeiro impacto. E ele chega dessa forma aqui. Exatamente como eu tinha projetado. Tem uma perturbação. O impacto meio de ombrada acontece. Só que é uma ombrada de uma coisa muito fraca. Então não tem tanto efeito assim. E de fato, não chega a nível G1, pessoal. Exatamente como eu avisei vocês que é o que eu achava, né? Que chegaria aqui no nosso planeta. Chega muito fraco. Perturba o nosso campo magnético. Mas não chega a ser suficiente pra gente falar, ó. Isso é uma tempestade solar. De nível G1 que seja, que é o mais fraco. Não chega, pessoal. Exatamente como eu havia previsto. E aí, no segundo tiro de bazuca. Aquele muito mais forte e muito mais direcionado. Eu falei, ó, esse sim, né? Vai chegar entre os dias 5 e 6. E exatamente, olha o que que acontece. Vamos jogar aqui no zoom. Porque aqui a gente já perde o do dia 4. Mas olha o que acontece, pessoal. Chega agora, ó. Na verdade, começa a chegar aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No componente BZ, né? Ou seja, no campo magnético interplanetário. Porque aqui a gente tem uma sonda chamada ACE. Que ela tá lá no espaço. Um pouquinho mais próxima do Sol do que tá a Terra. Então, tudo que chega nela, alguns minutos depois, cerca de 40, 50 minutos depois, chega aqui no nosso planeta. Então, repara. Chega aqui, ó, por volta das 7 horas da manhã de 6 de outubro agora, né? Desse domingo. É quando chega logo pela manhã, como eu havia dito, né? Entre os dias 5 e 6 deve chegar. E, de fato, chega. Chega ainda um pouco mais tarde. Repara como faz sentido. Se tivesse chegado no dia 5, teria sido um pouquinho mais veloz. Chega no dia 6. Ou seja, foi um pouquinho mais tarde. Ou seja, seria o mínimo da minha estimativa. De fato, acaba chegando. E chega, pessoal, mais forte. Claramente mais forte do que o primeiro impacto. Contrariando a Noah mais uma vez, né? Não tinha como os dois tiros de bazuca serem iguais. De jeito nenhum. E, de fato, não foram. Aqui a gente tem o primeiro. Que foi aquele que não foi centralizado pra Terra. E aqui, ó. A gente tem o segundo, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Que foi centralizado pra Terra. Isso, sim, a gente pode chamar de tempestade solar. E é isso que acontece agora. Richard, que nível que tá sendo? Pelo menos até agora, pessoal. Tá sendo considerado de nível G2. Indo quase, né? Pro nível G3. Mas não pode ser chamado ainda de G3. Pode ser que a gente tenha uma tempestade solar de nível G3? Pode ser. Pode ser que ela evolua pra G4 ainda, tá? Por quê? Aqui, a gente analisando o campo magnético interplanetário. Porque o que acontece? Quando o Sol, ele lança um tiro de bazuca na direção da Terra, a gente tem o Polo Norte e o Polo Sul magnético da Terra. Quando o Sol dispara esse plasma, esse material solar, na direção da Terra, esse material solar, ele também tem um campo magnético. Porque a linha de campo magnético daquela região, né? Daquela região ativa, ela se desprendeu e ela foi pro espaço junto com esse material que fica preso. Percorrendo essa linha de campo magnético do Sol que se desprendeu e foi pro espaço. Então, isso também tem uma polaridade positiva e negativa. Quando isso chega aqui no nosso planeta, isso chega também com essa polaridade. E se o positivo do Sol se encaixar com o positivo da Terra e o negativo do Sol se encaixa com o negativo da Terra, o que a gente tem? Nenhuma condição pra tempestade solar se formar. Por quê? Positivo com positivo repele. Negativo com negativo também vai repelir. Agora, se você tem o positivo do Sol virado aqui pra baixo, se conectando com o negativo da Terra, e o negativo do Sol, aqui pra cima, se conectando com o positivo da Terra, a gente tem um abraço perfeito, o ímã se conectando e desprendendo todo esse material, toda essa energia aqui no nosso planeta. E repara que foi exatamente isso que aconteceu. Repara que a gente chega aqui com a tempestade solar, o início dela, né? O início desse impacto, desse tiro de bazuca centralizado, como eu disse, acontece por volta das 7 horas da manhã, 7 pouquinho da manhã de 6 de outubro agora. E aí, repara, essa linha vermelha é o componente BZ, ou seja, é a polaridade, se tá positiva ou negativa. Repara aqui que tá o tempo inteiro acima desse pontilhado branco, vamos dar um zoom aqui, ó. Esse vermelhinho tá acima do pontilhado branco o tempo inteiro, praticamente. Ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo. Tá repelindo, não tá dando condições favoráveis pra formação de uma tempestade solar. E aí a gente tem aqui uma perturbação grande no nosso campo magnético, nas linhas de campo magnético do planeta Terra, mas ainda assim não se forma uma tempestade. No entanto, pessoal, olha o que vai acontecendo. Em alguns momentos, vem aqui pra negativo e fica bem negativo, né? Aí nas últimas horas. E aí olha o que acontece. Bang! Se forma uma tempestade solar rapidinho. Em dois palitos ali se formou. De nível o quê? De nível G2. Quase indo pra nível G3. Ou seja, a gente tem o primeiro impacto por volta das 21 horas do dia 4. Ok. Chega atrasado, muito mais fraco, exatamente como eu falei. O segundo chega muito mais forte. Chega por volta das 7 horas da manhã do dia 6 agora, domingão, 6 de outubro. E esse detalhe, né? Só teve a questão do campo magnético. Se ele tivesse ficado aqui com o componente positivo virado pra baixo, ou seja, pra sul, teria sido conectado com o nosso campo magnético esse tempo inteiro, o domingo inteiro. A gente facilmente teria uma tempestade solar de nível G4 ou de nível G5. Foi só o campo magnético interplanetário que nos salvou dessa vez, né? Ou seja, ele veio numa posição ali que não favoreceu a formação de tempestade solar. Olha, ainda assim a gente teve uma tempestade solar de nível G2, tá? Quase, como eu disse, quase chegando em nível G3. Isso sim faz muito sentido com o que a gente viu do tiro de bazuca, com o que a gente viu, né, da direção em que esses tiros de bazuca aconteceram. E, Cris, por que é tão importante a gente monitorar o clima espacial? Por que é tão importante a gente monitorar o que acontece lá no Sol? Esses tiros de bazuca, essas explosões de radiação. Por que isso, pessoal? É o seguinte, já queimou toda a nossa tecnologia uma vez. Do mundo inteiro. Isso aconteceu no evento de Carrington. Pra quem não viu ainda esse vídeo onde eu falo sobre o evento de Carrington, dê uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima. Foi lá em 1859. A gente só tinha telégrafo de tecnologia. É isso porque só tinha isso mesmo. Só tinha telégrafo, né? E todos os telégrafos ou pegavam fogo ou eles funcionavam fora da energia. Então imagina isso acontecendo hoje, atualmente. Isso sem contar, Cris, que além de o impacto ser muito maior nos dias atuais, a gente tem muito mais tecnologia nos dias atuais. A gente é muito mais dependente do que na época que a gente só usava telégrafo. E ainda por cima, o nosso campo magnético tá muito mais fraco. Pelo menos, no mínimo, 10% mais fraco. Não, vai tudo, vai longe. Se a gente comparar com a época do evento de Carrington. Ó, hoje em dia, você pra pegar um ônibus precisa do bilhete. Tudo, tudo. Pra andar de carro tem injeção eletrônica. Tudo, né? Pra ter dinheiro você precisa do cartão e é tudo da internet. Pra você fazer uma compra no mercado você precisa de internet. Sem internet não tem como fazer uma compra ali no mercado. Você não consegue fazer mais nada. As bombas d'água da companhia de saneamento também. Ah, Richard, mas por que o campo magnético da Terra ele tá mais fraco? Porque tá acontecendo uma inversão ou uma excursão do campo magnético da Terra. E isso faz com que o nosso campo magnético seja mais fraco, né? Vai ficando mais fraco. Pra quem não viu sobre essa inversão ou excursão do campo magnético da Terra, dos polos magnéticos, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima, né? Mas sim, tá mais fraco. Tanto que a anomalia, crise magnética do Atlântico Sul, ela também acontece, né? Esse campo magnético mais fraco que fica em cima do Brasil, pessoal. Acreditem, né? Inclusive os efeitos de uma tempestade solar são mais intensos aqui em cima do Brasil, especialmente em cima de São Paulo, mas pega toda a região aqui da América Latina, região sudeste da América Latina, pega o Oceano Atlântico, pega até uma partezinha da África. Isso acontece também justamente por conta dessa inversão de campo magnético. E o impacto aqui é muito mais forte. Já falei sobre isso também. Vou deixar no card aqui em cima. Eu tenho uma pergunta pra você palpitar. Palpitarei, palpitarei. Então, por que você acha que a NOAA e a NASA estão errando tudo? Você tem alguma ideia ou não? Não faz sentido. Olha, a única coisa que me passa pela cabeça, pessoal... Eles estão errando com uma certa frequência, não é? Então, eles erram bastante, inclusive. E eu acho estranho, porque eu, um mero youtuber, divulgador científico aqui, que tudo bem, há muitos anos eu faço isso, estudo isso há muito tempo sobre o clima espacial, só que ainda assim, pessoal, eu não sou um cientista que tá lá dentro da NASA e da NOAA que ganha legal pra fazer projeção de tempestade solar. E eu tenho acertado muito mais do que eles estão falando. Aí que tá. A única coisa que me passa pela cabeça, Cris, de fato... Ah, e outra coisa também que fique bem claro aqui... É só um palpite. Não, e outra coisa que fique bem claro. Eu não fico de boca aberta de uma forma do tipo, nossa, como eu sou bom em acertar a previsão de tempestade solar. Eu fico de boca aberta como eles erram, na verdade. É, exatamente. Na verdade, é como eles erram. A única coisa que passa pela minha cabeça, a única hipótese que passa pela minha cabeça é o seguinte, pessoal. Quando existe uma previsão de tempestade solar, quando a NOAA vai lá e fala, ó, pessoal, a gente pode ter uma tempestade solar de nível G2, de nível G3. Aqui, por exemplo, a gente consegue perceber isso. Eles estão estimando agora pro dia 6 ainda uma G2. Sempre que tem ali um alerta, olha, a gente pode ter uma tempestade num certo nível, as redes de energia, principalmente em regiões mais polares, né, mais próximas dos polos, elas têm que se preparar, têm que colocar ali capacitores, têm que, às vezes, desligar uma coisinha ou outra pra conseguir lidar com essa energia que sobe pelo chão durante uma tempestade solar severa ou extrema, porque, sim, pessoal, o chão fica mais eletrificado, tá? A gente já falou sobre isso. Isso aconteceu, inclusive, na tempestade solar extrema que a gente teve em maio de 2024. Pra quem não viu os efeitos do chão eletrificado, eu vou deixar esse vídeo no card aqui em cima. Então, existe toda uma manobra que é feita, a gente não vê, mas existe toda uma manobra que é feita, inclusive... Todo um protocolo. Isso, todo um protocolo, inclusive em operadores de satélites. Você tem que ali fazer correções nos satélites e tudo mais. Existe todo um protocolo que é feito quando é emitido um alerta. Então, por algum motivo, parece que eles estão tentando evitar emitir alerta de tempestade solar. Tipo, pra não ficar dando alerta toda hora, tua. É, só que, ao mesmo tempo, aquele X7 que não foi direcionado pra Terra aqui, eu mesmo falei, ó, pessoal, a gente não deve ter uma agião. Eles colocaram como G3. Também não faz sentido. Simplesmente tá uma loucura, pessoal. Eu não tô entendendo. Será que eles não pensaram assim, ó? A gente já avisou uma vez, então meio que já estão preparados. Então, nem vamos falar dessa segunda, porque já prepararam da primeira. É, sei lá, pode ser. Talvez pra economizar, sei lá. O que vocês acham? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários qual que é o palpite de vocês. Lembrando, não matem os palpiteiros, tá? São apenas palpites. Deixa aqui nos comentários pra gente tentar entender. Até porque uma tempestade solar extrema, ela pode causar diversos efeitos, principalmente o impacto ainda na nossa tecnologia. E pode ser muito danoso mesmo. Dependendo da tempestade solar, pessoal, pode jogar a gente de volta pra época das cavernas. Aí a gente tem que todos corrermos pras cavernas, né? Isso de fato pode acontecer. Quando que vai ser essa próxima? A gente não sabe. Isso sem contar com diversos estudos, dezenas e dezenas de estudos que mostram que isso também é gatilho pra terremotos, erupções vulcânicas, mudanças abruptas de clima e até mesmo impacto na saúde humana, pessoal. Vou deixar alguns vídeos de sugestão nos cards aqui pra vocês, tá? Ah, Richard, então qual que é um prognóstico agora pros próximos dias? Porque o Sol, ele tava muito serelepe, né? Do nada. Ele tava lá calmo por vários dias, vários e vários dias. De repente, tem explosão de radiação de classe X7 no dia 1º de outubro. E aí, no dia 3, a gente já teve um outro de classe X9. Quem que fez isso tudo, Richard? Eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Se liga nisso, pessoal. Isso aqui é a região ativa R3842. Na verdade, isso aqui não tá tão atualizado assim. Já vai atualizar melhor. Vai ficar bem mais pra essa posição. Foi essa região ativa aqui, com muitas manchas solares, né? Ali tem um campo magnético muito complexo. E é ela que tava disparando tudo isso. Primeiro, ela dispara quando ela tava nessa posição, que foi aquele flare de classe X7. Eu falei que não chegaria a causar uma tempestade solar. De fato, não chega a causar uma tempestade solar. E aí, depois, ela fica aqui mais centralizada. Agora, ela já tá indo meio que embora. Então, qual que é o prognóstico? A gente tá com uma atividade solar bem mais calma. Isso que vocês estão vendo foi, há alguns dias atrás, ó. Repara como que tava. Isso foi no dia do flare de classe X9. No dia que teve o maior flare. Repara essa região ativa R3842. Como tava aqui, complexa coisa, né? Campos magnéticos muito intensos, muito próximos uns dos outros. Isso é gatilho pra flare. Isso é gatilho pra explosão de radiação e explosão forte, tá? Repara nessa mesma região ativa. Olha como ela muda. Isso atualizado agora, domingo, pessoal. Olha a posição dela agora. Repara aqui, ó. Vamos dar um zoom ali. Olha a diferença. Olha como ela tava. Vamos dar o zoom aqui, ó. Olha como que ela tava. Repara aqui na intensidade desse campo magnético dessa região ativa. E olha como ela tá agora. Repara, aquele azulzão perdeu força. O vermelho também perdeu, mas o azul perdeu drasticamente, né? Então aqui a gente tem uma coisa muito mais controlada. Ela tá decaindo bastante. Ou seja, tá perdendo força. Então não deve... Pode acontecer uma explosão de radiação de classe X? Até pode, tá? Mas ela diminuiu bastante. Ela ainda tem uma polaridade classificada como beta-gamma-delta, que é o tipo mais complexo. Só que é um complexo não tão intenso assim como a gente consegue perceber. Ela tá muito mais inofensiva. Lembrando, pode ainda disparar flora de classe X? Explosão de radiação de classe X? Pode. Mas a chance é muito menor. Eu diria que não deve ter... Pode ter? Pode ter. Mas eu diria que não deve mais ter explosão de radiação de classe X pra essa AR3842, tá? E a atenção agora que eu deixo são pra outras regiões como essas aqui, ó. Se liga nisso. Ó como tá quieto o Sol, ó. Últimas 48 horas, muito, muito quieto. Teve só uma ou outra explosãozinha ali de classe M, também muito fraca. Não chega nem perto de classe X. Mas aqui eu dou atenção pra essa daqui, pessoal, ó. A 3848, ela é bem grande e ela tá indo pra região central. Na imagem mais atualizada, repara aqui, ó, como ela tá chegando mais na região central. Então, se ela produz aí uma ejeção de massa, um flare claro, tudo que tá visível, tudo que tá no disco visível do Sol chega na gente. Só que o tiro de bazuca mesmo tem que tá mais centralizado. Ela tá centralizando bastante, tá chegando no centro e ela é bem grande, tá? Tem uma chance grande aí da gente ter explosão de radiação forte e tiro de bazuca. Outra coisa também, a 3849, ela tá ficando também bastante complexa. A gente consegue perceber por aqui, ó. Ela também tem um tamanho bastante grande. Não tá tão intenso assim, mas tem muita coisa ali acontecendo que também pode disparar aí explosão de radiação. E ela também tá chegando. E a outra aqui é a 3843, que tá indo embora aqui, ó, bem indo embora mesmo. Eu acredito que agora entre segunda e terça-feira ela já nem deve tá mais visível, né? Mas ela tá aqui, bem no extremo mesmo, e ela ainda pode disparar alguma coisa aqui, ó. Principalmente aqui, ó, essa região aqui, ó, principalmente. Pode ainda disparar alguma coisa. Tá muito próximo ali positivo com negativo. Isso pode ser gatilho pra explosão de radiação. Então, todas essas que eu falei, tem polaridade beta-gama, não é beta-gama-delta, que é o tipo mais complexo. Mas podem se tornar beta-gama-delta a qualquer momento. E estamos de olho novidades a qualquer momento. Ai, Richard, se tiver uma tempestade solar muito extrema, pode queimar os aparelhos aqui de casa. Sei lá, celular, meu celular pode bugar. Dá uma olhadinha, porque a gente já falou sobre isso. Vou deixar no card, no box, perdão, aqui pra vocês, tá certo? Seguimos de olho novidades a qualquer momento. Esse momento, basicamente, é isso. De olho na evolução dessa tempestade solar. E até a próxima. Fui, tchau, tchau.